Quer ter a chance de aparecer aqui no canal. Para mais informações, me chamar no Instagram. O que é que tu fez? Foi uma cumbo ofentista, tu representou, sentando pra bandido. Tem mel na cereca, tu deu uma sentada, agora virou com a batista em fundo. Puta safadona, tu sabe que a chave é do sol, sacadona. Você procura na cama, te ama, parada, ela vende, me pode, vai. Que bozinho vai ser, ó, que vai ser. Só pra ver brudinho, com aquele também de chanta. Fui pra escola, comi a professora. Meu pai foi mais esperto, e com o meu adirei. O tererê, tererê, meu papo selentei. Umbro da, you can stand under my umbrella. Ela, ela, e, 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 e. Under my umbrella. Ela, ela, e, e. Calma, relaxa, vê se tem alguém passando. Se for alarme falso, tu continua sentando. Sentando, sentando. DJ, DJ, componês, é o brabo da putaria. Descarro guardado na minha garagem, vizinho, pensando que eu fiz uma festa. E ele me, ele me inveja. E ele me, ele me detesta. Fica falando muito na internet. Quando eu te pago, eu tiro uma testa. E ele, ele me inveja. E ele me, ele me detesta. DJ, DJ, componês, é o brabo da putaria. Nascei de nave e ela me viu. Na rua da água botando fuzil. Mamã no bem, um pouco distante. Satisfaz, tô na onda do cranc, viu? Tipo Hollywood. Contra a vitória, você me nascerca com a mama. Pim, 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 pim. MUTUADA DE MILHÃO 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 MULHADA DE MILHÃO MULHADA DE MILHÃO MUTUADA 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 DE MILHÃO Ela me viu, na rua da água, botando fuzil Mamba no bem, um pouco distante Satisfaz, tô na onda do canto Tipo Hollywood Contra a vida por cima, não será que eu tô uma pincel Contra a vida por cima, não será que eu tô uma pincel Contra a vida por cima, não será que eu tô uma pincel E ele é sem ser de... O que é que eu tô uma pincel